Música Fala, cabeira, sempre bem? Sempre bem. Antes de entrar no conteúdo, se inscreve no canal, dá um like e compartilha o vídeo, beleza? Então vamos lá. Por que só estudar e passar e avançar nos estudos da Polícia Militar e qualquer outro concurso? Isso vai te reprovar. O segredo é estudar de forma correta para aprender. Nós temos um vídeo aqui no canal, que eu já fiz há algum tempo, não lembro do título, você tem que procurar aqui, que eu falo sobre como estudar da forma correta. Então esse vídeo já é mais específico. Esse aqui é um resuminho básico, técnico e bem direcionado para vocês. Pegamos um estudo de um psicólogo alemão chamado Hermann Hebgauss. E nesse gráfico que a gente tem aqui dele, a gente vai fazer essa rápida observação. É uma técnica, vamos dizer assim. Tempo e conteúdo. Às vezes nós avançamos o conteúdo de forma totalmente despreparada e acham que eu estou estudando com vantagem e com lucratividade, o que é mentira. Avançar nem sempre é sucesso. Às vezes o sucesso está em avançar e recuar. Olha que interessante. Peguei um conteúdo para estudar. Por exemplo, crase. Um exemplo, né? Vou estudar crase. Hoje, no primeiro dia, segundo essa técnica, hoje, no primeiro dia, eu estudo crase, faço uma revisão. Essa revisão é o meu segredo do sucesso. Por quê? Existem dois tipos de memória no cérebro humano. Uma memória é funcional e a outra memória é estrutural. A funcional tem a ver com a memória a curto prazo. A nossa grande missão é fazer com que as informações que eu estou tendo em contato, o conteúdo que eu vou aprender, ela venha para a memória estrutural, que é a memória já a longo prazo. Ou seja, que eu não esqueça isso hoje nem amanhã e muito menos dia da prova, beleza? Às vezes eu falo, Caio, eu estudei crase hoje, cara, eu estudei crase ontem e eu não consigo absorver. Dá três dias depois eu esqueço. Vamos resolver esse problema agora, sem remédio, né, mano? Então, é o seguinte, estudei hoje, no primeiro dia, crase. Pode ser qualquer outro assunto, estou dando exemplo de crase, né? Então, eu estudei crase, faço uma revisão, quatro, aliás, amanhã, no dia seguinte, eu faço um estudo da minha revisão, beleza? Hoje eu estudo crase, faço uma revisão. Essa revisão, amanhã eu faço um estudo, uma revisão da minha revisão, beleza? Passado quatro dias depois do segundo dia, olha aqui em cima, né? Quatro dias depois do segundo dia, ou seja, no sexto dia, eu faço uma nova revisão, beleza? Uma nova revisão. Passado sete dias depois, ou seja, no meu décimo terceiro dia, eu faço uma outra revisão. Qual que é a grande lógica disso? Imagina um, sei lá, um caminho, uma floresta, um caminho com um mato, enfim. Você passa uma vez naquele caminho, vai ficar uma trilha? Não vai, para você fazer uma trilha naquele caminho, tem que passar algumas vezes, várias vezes. Aí vai ficar uma trilha permanente ali, não vai? A mesma coisa é o acúmulo de aprendizado. Se você passa só uma vez por aquilo, só avança por aquilo, para o seu cérebro ele entende que aquilo é desnecessário, não é importante. Então ele esquece, cai um esquecimento com o longo do tempo. Porém, conforme você vai revisando este conteúdo, a revisão da revisão como nós falamos, isso tende a ficar mais solidificado, mais firme na sua memória estrutural, que é uma memória a longo prazo. Esse é o caminho do sucesso, beleza? Sucesso e motivação conquista na vida, um beijo no coração, compartilhe nosso conteúdo. Falou, cabelo!